Alexandre XRE300, estou aqui no estado de Alagoas, em Olho d'água do casado, pertinho de Piranhas, nosso passeio com os motociclistas viajantes de escada, estamos indo ali, na praia da Dulce, acompanhe nosso passeio, estamos a bordo de 3x650 Kawasaki, moto show de bola para viajar, recomendo, a minha é uma VS650 Tourer 2018, branco Pérola, moto muito confortável e disposta para viajar, ponto negativo é custo de manutenção, é bem alto, tirando isso, a moto é excelente, quero mandar um salve para o GPS Motogrupo, guiados pelo senhor, show de bola meu velho, quero mandar um salve especial também para o ADNilson, Zona Sul, Sampa, o cara está aí com a CB300, Zona Sul, Twister, zero bala, um dos primeiros a comprar, e ele mostra lá os detalhes, da máquina, a moto é top viu, também quero mandar um salve para o amigo Wiglis, está sempre acompanhando o canal, aquele salve para o Laranja Mecânica, Luiz Carlos, e o Queiroz e S, se você conhece Olho d'água do Casado, ou Piranhas, comenta aqui no vídeo, deixe seu recado, o cara é Piranhas, Olho d'água do Casado, essas regiões aqui, próximo a Piranhas, cara, você vem uma vez e dá vontade de voltar sempre, cada lugar bacana velho, vocês assistam até o final, aliás, assista a sequência de vídeos que eu estou publicando, que você vai entender. Chegando lá na Praia da Dulce, nós vamos fazer um passeio de lancha, curtir todos os pontos turísticos, que nós pudermos ver, neste dia. Não dá para aproveitar tudo, em um dia só, então por isso, que sempre fica aquele gostinho de quero mais, e sempre voltar, para continuar os passeios, e aproveitar os outros pontos, que nós que não conseguimos, e revisitar aqueles que mais gostamos. Como vocês podem ver, o poder público está investindo na capacidade de turismo da região, e construiu essa ótima estrada aqui, que está em perfeitas condições, e é bem recente, bem nova essa estrada, então, está show de bola. Parabéns aí, aos responsáveis. Me desculpem o ruído no áudio, mas houve uma falha na conexão, do adaptador de áudio da GoPro, com a câmera. Continue assistindo o vídeo, e curta nosso passeio. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, e dê aquele like. truído no áudio do sé. Se inscreva no canal. 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 Finalmente estamos chegando na Praia da Dulce. Olha aí o estacionamento. Chegamos cedinho. Mais tarde isso aqui vai estar lotado. É bom chegar cedo que você curte mais. E aí E aí E aí Não, não, não. Não, 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 não. Show de bola, meu Deus. Até o próximo vídeo.